Deixa eu botar a senhora mais assim, pra ela poder ver melhor. Ela sabe fazer bem a mercurante. Eu não sei. Olha só como é que eu faço. Tenta fazer a primeira ponte. Eu não consigo fazer a ponte. É porque eu não tenho o braço, gente. Agora eu vou fazer a minha mercurante, senhora. Quem vai adorar? Ah, como é que eu vou do nada?